A galera Henrico Rizzo A galera Henrico Rizzo Fazem um vídeo de Minecraft Procredito E eu estou aqui de volta Com a nossa série de Minecraft Também vem de volta ao mundo E olha como vocês podem ver Eu tenho que pegar um novo Como vocês podem ver Minha mãe está falando Aí vocês vão dar a pausa Vamos aqui Como vocês podem ver Eu peguei Esse novo bloco Aqui Nessa nova opção É... Nessa nova opção Educar sem língua Um negócio aqui diferente Mas sim porque Não tem como gravizar Quando você vem aqui Na Craft Day Essa Craft não vai se congravizar Ó Bom Não tem como Mas se você não Devar quem gosta de ciência Só que você vai ter que começar Uma sobrevivência Para fazer E para pegar esses blocos Tem que botar no nosso Quero pegar esses 4 blocos E colocar Então velho Já vou começar a pegar logo Um Um Negócio aqui Eu descobri Se você só pegar uma terra Acho que eu consegui Ó E dá Pelo menos Dá Até para mim Fazer um negócio Aqui Como se faz Mas Vamos Fazer o que que dá De aqui velho Eu sei Mas mano Agora só tem Esse negócio aqui Mano Mano É o que eu adoro assim Assim O que eu peguei Isso aqui não quer que Se vai Mano Agora vou ter que fazer Um baú para meu negócio De clínico Quínico Quínico É Eu vou ter que fazer um laboratório Então velho Eu vou me acostumar aqui Na sobrevivência Ih cara Eu fui para uma transação Perdi muito Entende Mano Minha mãe fica falando Voltei aqui Minha mãe fica falando Toda hora Não dá Para ver aqui Pode Pelo menos estou aqui fora Aqui Não na rua Aqui fora Mano Eu vou ter que pegar E vamos lá pegar madeira Mano Olha A madeira aqui na minha mãe Eu não vi Que eu gravar um vídeo agora Só que minha mãe acabou falando E o Rapaz ligava Então eu vou ter que pegar madeira Caralho velho Eu voltei aqui Porque minha mãe fica falando Mano É ruim Porque minha mãe fica falando Eu tenho que cortar um vídeo Na hora E editar um cúl Sabe Então eu tenho que ficar um pouco longe Mano Mas sei lá Estou fazendo aqui uma Um machado Mano Que gata E E Eu vou Ah Será que eu tenho Bastante madeira Sai Veio Quanto eu tenho isso aqui mano Eu estou tendo a me acostumar Tchau 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 fazer painel de vidro, e com painel dá até para não fazer, então, ótimo, tá subendo agora, vamos ver, porque eu estava precisando de uma sóté, daqui a pouco eu vou tentar fazer até porão, nova, vou ter que fazer porão, vou ter que fazer, ó, o que eu vou ter que fazer porão, vou botar vários itens, nossa velho, mano, esse vídeo é derrombado, vamos ver aqui, vamos ver o que está falando aí, vamos lá, isso atrapalha o vídeo, oi, vamos lá, vamos fazer um especial, me dá e, mano, não fica me atrapalhando, sei lá, não vai fazer uma live, vou fazer um vídeo, tem que fazer caralho é 4, aí, eu nem sabia não quero nem fazer live, mesmo que minha live produz como que, eu vou fazer meu purão assim mesmo, e vou dar uma boa foto que eu vou fazer minha live, meu purão desse porque essa madeira é muito linda, e eu sei que eu vou fazer uma versão aí de Minecraft, sabe essa madeira que eu vou fazer meu purão, agora tá enganando meu mine, nossa agora eu peguei minha casa, ó, a minha casa tá ali, eu não vi, o meu onde? ai como é que vai dar, eu vou rancar, vou quebrar aqui, vou levar être com pic areta mano aye,alesours Se eu acho eu vou lá pra minha... Vou lá pra cima, não, vou lá pro meu quarto dormir Eu vou dar uma palma pro aquele vasinho Morar pra caralho Eu tô aqui, velho, porque eu vou... Não consegui... Eu vou dormir, então... Na verdade eu tenho que fazer um negócio Agora, gente, quando já tem muita madeira Se eu acho que eu vou fazer o meu porão aqui vai Não, mano, eu vou fazer o meu porão aqui mesmo Por isso que eu tô correndo, velho Por isso que eu tô correndo, velho Por isso que eu tô correndo, velho Vamos lá Vamos cá, velho, tá aqui, mano Cadê minha picareta? A velha, por que eu tenho que ter a picada de ferro? Ah, tudo faz E eu vou fazer meu porão Pra eu não usar tudo, então Mas não, né? Fazer meu porão Eu vou fazer meu porão aqui Eu vou fazer meu porão aqui mesmo Boa, velho Boa, velho Ai mano, já tá... Já tá aqui mano, eu não sei que eu tava pra gente vir Mano, o que que é isso velho? Ah, agora sim... Vou tentar passar em cima, não é? Não, minha mãe, porra Tô só andar um pouco mais de pato Pra minha mãe ficar falando Vai que eu tenho um cachorro Gente, tem que dar um espaço Cachorro velho Nossa, agora tem um porão, mas como é que eu vou subir? Agora Mano, esse cachorro aí Vou passar a minha coberta Vou dar uma... Mano, então eu vou ir Meu vizinho tá tocando Eu vou dar uma coisa aqui Que eu vou dar uma coisa aqui Que eu vou contar aí no... Não, não peguei no outro criativo Cara, eu nem tô criativo Tá, eu vou... Que eu bebezinho Não, não, mano Mano, tá aqui, tudo da hora Que eu vou passar... Essa toalhação É que eu vou passar a falar Que eu vou passar o... O que que vocês... Entendeu que estão falando aí E ai. Por que eu não vou apagar essa porra? Ah por que Lidia? Eu não vou apagar. Porque eu quero jogar só online, meu. Só quero jogar online. O bicho só quer jogar online. Vamos. É mas fica ruim, velho. Eu tenho que me calar a boca. Claro porque eu também falo, Lidia. Tá atrapalhando Aí o pior é em live Ela faz demais Não sei nem o que dá pra fazer Vou pegar Não vou lá Vou Vou mais Não, não vou Não, não vou Sei lá Pipa de terra Até normal Olha o que temos aqui E aí zumbi Nós tô falando que Um zumbi já tá Vamos pegar isso aqui também Vamos fazer Ó a boca Vamos fazer Eu também vou tá Fazer aquele Vízo lá pra mim Mano Mano Vamos lá pegar a terra Só pra mim é fazer Pai não duvida Não dei Tá acabando É bom aí 4,3,2,1 Boa Mas eu tenho O que? Trabalhou Então brou Pode Tchau Nesse